É um assunto atual, é um assunto interessante, é muito bom este tipo de esclarecimentos, de sessões, de formações, porque necessitamos todos os dias de nos atualizar. Portanto, esta questão do marketing social e viral é muito célebre nas atualizações e em todas as optimizações que se fazem. Portanto, é sempre interessante e é muito bom ver gente como vocês para nos poderem dar estes refreshments. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto